Fica sem ninguém, vem! Oh, que coisa boa Eu tô sonhando pra toa Tô 100% de boa, de boa Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Me pica perto ali no rosto e me enrola Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Me pica perto ali no rosto e me enrola Eu levei, eu preciso do seu corpo Você me faz também Tá tudo certo, eu me junto e misturado Bem, bem, bem Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Me pica perto ali no rosto e me enrola Oh, que coisa boa Eu tô sonhando pra toa Tô 100% de boa, de boa Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Eu me pica perto ali no rosto e me enrola Eu levei, eu preciso do seu corpo Você me faz também Tá tudo certo, eu tô junto e misturado Bem, bem, bem Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Me pica perto da sua menina Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Me pica perto da sua menina